Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos algumas das narrações mais engraçadas do futebol brasileiro. Vou ver direito, bateu, voltou e ele conseguiu botar para fora. Como a imagem se perdeu, eu já fui gritando gol porque era quase impossível botar para fora. Foi para dentro da área, pé direito, foi bloqueado pelo Richarlison. A bola ainda com o Zé Roberto, lindo giro, tocou para trás, olha a chegada. Jefferson, domino, o que eu faço com a bola? Ele bateu para fora! João Guilherme vai me permitir, né? Inacreditável o gol que perdeu o Vasco no último lance do jogo. Olha só o Jeff, o que eu faço com a bola? Chuto no chuto, chuto no chuto e mandou lá na piscina. Vamos ver o cruzamento, bola para a área, bate muito forte na bola, mas ela não sai não. O Bandeira diz que saiu, diz que ela fez a volta por trás agora. Da onde foi o cruzamento? Para ela fazer a volta por trás, só se tivesse um elástico na bola para alguém puxar. Bandeira e Ato tem mania, às vezes, de apitar a coisa pelo... Não, passou alta, diz que foi por fora. Se ele bate de fora da área para ela ir no fundo e voltar, só com o elástico, Arnaldo. Mas o Bandeira estava bem colocado. De volta, está liso, hoje o João Paulo encostou, boa bola, vem para a entrada na área e daí não adianta chutar, não. É gol! Aditou! É gol do Santa! Que gol do Santa! Que golaço! Joel e Denis, Denis e Joel, Joel e Denis, Denis e Joel, Denis e Joel driblou, bateu! Para o gol, Joel! Eu acho que... Eu acho que... E o segurança segurou, não vai lá não, que tem um buraco aqui! Tem um buraco aqui! Acho que ele respondeu, o que que foi? Já estava no buraco. Doinville contra o Havaí no jogo de canto de Santa Catarina! Goooool! Segure a cabeça de mamãe! Nós, cobrando os pênaltis, botaram o Peijão na lista de cobradores. E o Peijão tem a responsabilidade de deixar tudo igual aqui, diretamente dos Estados Unidos, na Flórida Cup. Peijão na cobrança! Vai, Peijão! Vai, Peijão! Que desgraça! E o tabiçotou na esquerda para a Everton. Bom toque para a Arce, dominou, vai, vai, bateu, vai, a merda, Arce! Pelo amor de Deus, impressionante, o cara apoia o gol, o cara chuta a bola no topogã! O cara apoia o gol, ele chuta no topogã! Vem portuguesa, vem para o jogo, na mina, na bala do Bahia, agora no meio de campo. Vem, Talisca! Vem, Talisca! Vem, Talisca! Miserável! Deu certo! O Alisson! O Alisson! Bateu! Vem, é, não! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Vem, é, não! É gol, é gol! É gol, é gol! O Bahia! Golou! Golou, 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 golou! E o satanás E o satanás Segunda de dia Xuxa, vem se movimentando a Bia A Bia, Gabi, Gabi, Bia, Bia, Gabi Gabia, Gabi, Bia, Gabi E Bia Zanotti e Portilho O senhor do Vitória fica desesperado O time toca a bola e não chuta O São Paulo se fecha Conseguiu a tabela, Denis Teve paciência e soube trabalhar bem a bola A tabela, Leandro Bida Boa defesa do Denis No Pacaembu, o Corinthians tem O rebate ali do Martinez Sobra a bola para o Bruno Ô Bruno Otávio Que beleza, Bruno Otávio Ele nunca fez um gol na vida De fora da área Aí no Palmeiras e Corinthians Aos 39 do segundo tempo Ele pensou, agora eu se consagro E pegou de tornozeiro na bola A bola saiu aqui perto da bandeirinha de escanteio Em mais um momento patético De Bruno Otávio É o Gago Vira todo o lance lá para o lado direito Kaique dominou Pé esquerdo Pode bater no gol Opa Que beleza, Kaique Acho que a esquerda não é muito boa na finalização do Kaique Tem que pedir desculpa, né? Ele pegou de tornozeiro A bola saiu na lateral do lado de cá Olha só Olha o câmera Olha o esforço do câmera para pegar a bola Meu Deus Eu fiz esse silêncio para a gente ouvir a música que a torcida da Ponte está cantando A torcida da Ponte é uma torcida apaixonada, presente O Corinthians teve, através da sua torcida, algumas músicas Aliás, não só o Corinthians O Internacional tem com música do Mamonas O Corinthians com música do Tim Maia Se eu não estiver enganado, a torcida da Ponte fez uma adaptação de uma canção de Sidney Magal O meu sangue ferve por você Veja aí a adaptação É, também ficou na parte menos poética da lenda O final não foi tão poético assim É, ficou na parte menos poética da lenda A juventude é... A juventude é... A juventude é... Olha, que isso, rapaz Olha isso, Henrique Marques Alô, Polícia Federal Isso não pode Alô, Polícia Federal Não pode ser Alô, Polícia Federal Rapaz, agora é água Agora é água Agora é água Agora é vodka Agora é vodka Ele passou da cerveja pra vodka Ele passou da cerveja pra vodka É experiência, não É água pra hidratar Ele tá sendo bem ensinado É proibido Mas ele tá sendo bem ensinado Ele tá comendo aquele cachorro aqui Ah, três horas Quando você é bem pra caramba Você enche a lata Na hora de comer Não desce legal E ele tá experimentando isso na pele E o time vai pro campo de ataque Com o Marcos Rocha A abertura na direita Chegou o Dudu Cruzamento O bandeira caiu É feio É feio rir da desgraça Dos outros Dos acidentes Dos outros É o Vascão sendo campeão carioca de 2014 Já trouxe até o caixão do Flamengo O Vasco após 13 anos vai se vingando no Maracanã Que bonito Essa torcida do Vasco é maravilhosa Uma torcida educada Muito diferente da mulambada do Flamengo Peraí que agora o torcedor do Vasco invadiu o campo ali Olha o gordo invadiu o campo Estão tirando ele a força É que é muita emoção Foram 10 anos sem ganhar um carioca E agora o Vasco vai ganhando em cima do Flamengo E se vingando de 2001 Vamos lá Vamos com a torcida do Vasco Pode comemorar Dilson Batista Que esse título é nosso e ninguém tira É só esperar o Leomora cobrar o escanteio e acabou O torcedor do Vasco vai soltar o grito de campeão Partiu o Leomora O Alisson cabeceou Tira, 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 porra Não Diz que é mentira Por que que Deus odeia o Vasco? Por que? Não acredito, não acredito Eu esperei 13 anos 13 anos O Vasco sempre me decepciona O Vasco só me faz sofrer Por que que eu nasci em Vascaíno, meu Deus? Eu escolhi o time errado Agora eu só sofro Aos 46 Maldito, maldito Flamengo Que time maldito Humilharam a gente novamente Meu pai Ai, o Flamengo é campeão Não preciso tomar o Calvo Ai, tia E aí, pessoal Curtiram o vídeo? Então não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like Assistir os outros vídeos E compartilhar com seus amigos Beleza? Até uma próxima Valeu! Tchau